O caminho de Artemio de Zat até a descoberta de sua vocação não foi fácil. Em 1900, ingressou na congregação salesiana. Neste tempo, voluntariou-se para cuidar de um padre que sofria tuberculose. Infelizmente, o padre veio a falecer e Zat contraiu a doença. Foi tratado na aldeia de Viedma, nas montanhas, onde os salesianos, sob a direção do padre Evácio Garrone, dirigiam o hospital para os pobres. Foi o padre Evácio que, por intercessão de Maria Auxiliadora, rezou pedindo um milagre para a cura de Zat. Artemides prometeu que, se fosse curado, dedicaria toda a sua vida a cuidar dos doentes. E assim o fez. Descobriu também que sua vocação não era tornar-se um padre, mas um irmão religioso, um coadjutor salesiano. Música